O perfume de flor que invadiu a minha janela Só lembrei de você, minha vida, minha rosa mais bela, bela E no meu coração sua flor se fez jardim Que a natureza trouxe num presente pra mim E no meu coração sua flor se fez jardim Que a natureza trouxe num presente pra mim O perfume de flor só sinto quando fico com ela É tão bom viver, só vivo quando vivo por ela Ela Olhando o oceano, arco-íris no fim Só penso em você aqui bem perto de mim Eu olho o oceano, arco-íris no fim Só penso em você aqui bem perto de mim Perfume de flor só sinto quando fico com ela É tão bom viver, só vivo quando vivo por ela Perfume de flor só sinto quando fico com ela É tão bom viver, só vivo quando vivo por ela O perfume de flor só sinto quando fico com ela O perfume de flor só sinto quando fico com ela Vela que no meu coração Que a natureza trouxe E no meu coração sua flor se fez jardim Que a natureza trouxe num presente pra mim O perfume de flor só sinto quando fico É tão bom viver, só vivo quando vivo por ela Ela, olhando o oceano, arco-íris no fim Só penso em você aqui bem perto de mim Eu olho o oceano, arco-íris no fim Só penso em você aqui bem perto de mim Perfume de flor Só sinto quando fico Pra ficar bonito É Só vivo Que lindo Perfume Só sinto É tão bom viver, só vivo quando vivo por ela Perfume de flor Perfume de flor Só sinto quando fico com ela É tão bom viver, só vivo quando vivo por ela Perfume de flor Só sinto quando fico com ela É tão bom viver, só vivo quando vivo por ela Perfume de flor Perfume de flor Só sinto quando fico com ela É tão bom viver, só vivo quando vivo por ela Vivo quando vivo por ela Só vivo quando vivo por ela Vivo quando vivo por ela Vivo quando vivo por ela Só vivo quando vivo por ela Vivo quando vivo por ela Vivo quando vivo por ela Vivo quando vivo por ela